Esse é o cumprimento que a Bina coloca no seu seu semestre. Fala caralho, continuo aqui na Exposebu 2018 e agora tá acontecendo aqui o leilão Noite da Raça aqui no Taterçal Rubico de Carvalho completamente tomado. Um leilão extraordinário, um leilão de muito prestígio um leilão que conta com a promoção da E.A.O. Nelore da Fazenda Guadalupe, da Fazenda do Sabiá e tem uma tradição enorme esses criatórios e por isso vocês estão vendo aqui a casa cheia, lotada pra esse leilão que abrilhanta esta terça-feira da Exposebu 2018. É isso aí gente, esse Fala Carlão vai ficando por aqui. E.A.O.